O governo acaba de publicar uma consulta com o plano de preparar um marco legal para startups. Qual é o objetivo e para que a gente precisa de um marco de startups? Olha, o Brasil hoje ainda precisa ganhar em competitividade. Nós melhoramos muito. No ano passado a gente começou sem nenhum unicórnio, que é uma startup que vale mais de um bilhão de dólares, e terminamos com oito unicórnios. Então a gente está crescendo. Mas em um cenário em que a inovação e a agregação de valor, as grandes companhias, todas vêm desse setor, a gente tem que modernizar. Relações de trabalho, que é um dos eixos dessa consulta pública. A gente tem que melhorar a relação das startups com o governo. Hoje é muito difícil também para o governo contratar, para a startup vender, é um dos eixos da consulta pública. Facilitar a atração de investimentos. A gente tem questões com a preocupação dos investidores, de serem responsáveis pelo passivo trabalhista, por exemplo. É um eixo. E um eixo até a gente olha para questões fundamentais como, como é que a gente tem que definir startup. E a ideia da consulta pública é fazer um regulamento moderno, em que a sociedade participe desde o começo, desde a elaboração. É uma estratégia que a gente tem adotado nas últimas ações, e tem funcionado muito bem. Seria possível imaginar, então, criar um marco que crie um universo de startups, um tratamento para startups, assim como hoje o Brasil tem um tratamento para micro e pequena empresa, por exemplo? Sim, não vai ser uma única lei, como é no caso da micro e pequena empresa. A ideia é alterar algumas leis, que são essenciais, criando possibilidades para que as startups se desenvolvam melhor.